Música Os moradores de Governador Lindenberg na região norte do estado participaram nesta sexta-feira, 29 de junho, da inauguração do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. A unidade tem como objetivo dar suporte às famílias de baixa renda. No local, a população conta com brinquedoteca, oficinas, além de uma equipe especializada. Um CRAS com essa estrutura, com essas condições que nós temos aqui, é uma forma da gente proteger, acolher, dar segurança às famílias mais necessitadas. Este é o 26º CRAS entregue pelo governo do estado, um investimento de 400 mil reais para construção e compra de equipamentos. Nós não queremos mais pessoas extremamente pobres aqui no estado, que vivem com uma renda per capita até 70 reais. Então a gente quer mudar essa história. É muito bom mesmo. Convive mais com outras crianças. Eu, para mim, está sendo muito bom. Na ocasião, foi lançado o edital de contratação do projeto para o Caminhos do Campo de 12 quilômetros, que irá beneficiar quatro comunidades. Também foi assinada a ordem de serviço para a drenagem e pavimentação de diversas vias. Um investimento de mais de 2 milhões de reais por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano. Na solenidade, estiveram presentes o governador do estado, Renato Casagrande, secretários, parlamentares federais e estaduais, o prefeito e a população. Não só inaugurando o CRAS, mas também dando ordem de serviço para a drenagem e pavimentação de mais, num valor superior a 2 milhões e 100 mil reais, que vai colaborar muito com o município, numa parceria aqui junto com a Prefeitura Municipal de Lindenberg. Legenda Adriana Zanotto